Eu estou aqui hoje para trazer o meu apoio ao Marcelo Barbieri, candidato a senador por São Paulo. Porque eu acredito que ele é o melhor candidato ao Senado de São Paulo. Ele lutou e luta pelos municípios de São Paulo, já foi prefeito duas vezes de Araraquara, conhece o interior de São Paulo, lutou muito junto com meu marido, Oressa Escoerça, pelos municípios, trazendo a força do interior de São Paulo, ajudando os municípios de São Paulo. Eu tenho certeza que ele é o melhor candidato por São Paulo. Eu vim trazer aqui o meu apoio, porque nós precisamos de gente séria, gente competente no cargo do Senado. Marcelo Barbieri, senador 151.